Quando eu era pobrezinho, as mulheres não me queriam Elas passavam por mim, criticavam e sorriam Agora porque eu tenho condição, dinheiro e carrão As mulheres me dão valor Quando eu passo na rua, todas as gatinhas só me chamam de amor Quando eu passo na rua, todas as gatinhas só me chamam de amor Querendo me amar, mas eu digo não Você só quer me enganar, pra ganhar o meu carrão Querendo me amar, mas eu digo não Você só quer me enganar, pra ganhar o meu carrão Quando eu era pobrezinho, as mulheres não me queriam Elas passavam por mim, criticavam e sorriam Agora porque eu tenho condição, dinheiro e carrão As mulheres me dão valor Quando eu passo na rua, todas as gatinhas só me chamam de amor Quando eu passo na rua, todas as gatinhas só me chamam de amor Querendo me amar, mas eu digo não Você só quer me enganar, pra ganhar o meu carrão Querendo me amar, mas eu digo não Você só quer me enganar, pra ganhar o meu carrão Você só quer me enganar, pra ganhar o meu carrão Eu perdi a cabeça, perdi o sentido, estou louco por ela Já não sei o que faço, voando no espaço, procurando por ela Eis que amor louco, tá me deixando assim Eu sei porque é, eu nunca sofria por uma mulher Por isso agora estou perdendo a cabeça Eu perdi a cabeça, perdi o sentido, estou louco por ela Já não sei o que faço, voando no espaço, procurando por ela Eis que amor louco, tá me deixando assim E eu sei porque é, eu nunca sofria por uma mulher Por isso agora estou perdendo a cabeça Por isso agora estou perdendo a cabeça Por isso agora estou perdendo a cabeça, perdi o sentido, estou perdendo a cabeça Música Eu não tenho casa, eu não tenho mulher Eu vou levando a minha vida, eu vou morar no cabaré Eu não tenho casa, eu não tenho mulher Vou levando a minha vida, eu vou morar no cabaré A minha mulher me deixou, por outro amor, que me trouxe sozinho Eu só vivo sofrendo, é porque não estou tendo mais o teu carinho O meu sofrer continua, tô no meio da rua, sem ter casa pra morar Estou no meio do tempo, dormindo no relento, tem ninguém pra me ajudar Eu não tenho casa, eu não tenho mulher Vou levando a minha vida, eu vou morar no cabaré Eu não tenho casa, eu não tenho mulher Vou levando a minha vida, eu vou morar no cabaré Música Eu não tenho casa, eu não tenho mulher Eu vou levando a minha vida, eu vou morar no cabaré Eu não tenho casa, eu não tenho mulher Vou levando a minha vida, eu vou morar no cabaré A minha mulher me deixou, por outro amor, que eu estou sozinho Eu só vivo sofrendo, é porque não estou tendo mais o teu carinho O meu sofrer continua, tô no meio da rua, sem ter casa pra morar Estou no meio do tempo, dormindo no relento, tem ninguém pra me ajudar Eu não tenho casa, eu não tenho mulher Vou levando a minha vida, eu vou morar no cabaré Eu não tenho casa, eu não tenho mulher Vou levando a minha vida, eu vou morar no cabaré Dia do meu casamento, a noiva não apareceu Foi tão triste o momento, ela foi embora com um amigo meu E aí eu fiquei pensando, chorando, chamando o seu nome Ela só me fez sofrer, ela foi embora com outro homem Aí eu fiquei pensando, chorando, chamando o seu nome Ela só me fez sofrer, ela foi embora com outro homem Volta pra casa mulher, e comigo vamos nos casar Eu não importo o passado, deixa quem quiser falar Vamos pra casa mulher, e comigo nós vamos viver Deixa quem quiser falar, eu só quero amar você Dia do meu casamento, a noiva não apareceu Foi tão triste o momento, ela foi embora com um amigo meu Aí eu fiquei pensando, chorando, chamando o seu nome Ela só me fez sofrer, ela foi embora com outro homem Aí eu fiquei pensando, chorando, chamando o seu nome Ela só me fez sofrer, ela foi embora com outro homem Volta pra casa mulher, e comigo vamos nos casar Eu não importo o passado, deixa quem quiser falar Vamos pra casa mulher, e comigo nós vamos viver Deixa quem quiser falar, eu só quero amar você Música Música Esta noite eu bebi, eu fiquei muito doidão Foi cachaça demais, que eu dormi no chão A minha mulher chegou, a me levar Música Música E eu acordei muito valente, comecei a brigar Música Porque eu não quero mais você Música Se hoje eu sou um porno, a culpada é você Música 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 Esta noite eu bebi, eu fiquei muito doidão Foi cachaça demais, que eu dormi no chão Música A minha mulher chegou, a me levar Música Música E eu acordei muito valente, comecei a brigar Música Música Ai bora daqui mulher, porque eu não quero mais você Música Se hoje eu sou um porno, a culpada é você Música Música Ai bora daqui mulher, porque eu não quero mais você Música Se hoje eu sou um porno, a culpada é você Música Música Eu comprei um celular pra ela, só pra você me ligar Eu comprei um celular pra ela, pra nós dois se conversar Eu comprei um celular pra ela, só pra você me ligar Comrei um celular pra ela, pra nós dois se conversar Eu preciso saber como está você no meu coração Mas ela me enganou, nunca mais me ligou, não me quer mais não Ela tem outro cara, ela tem outro cara Ela tem outro cara, quando eu ligo pra ela, nem comigo esta mulher não fala Ela tem outro cara, ela tem outro cara, quando eu ligo pra ela, nem comigo esta mulher não fala Eu comprei um celular pra ela, só pra você me ligar Eu comprei um celular pra ela, só pra você me ligar Eu comprei um celular pra ela, só pra nós dois se conversar Eu preciso saber como está você no meu coração Eu preciso saber como está você no meu coração Ela tem outro cara, só pra você me ligar Ela tem outro cara, ela tem outro cara, quando eu ligo pra ela, nem comigo esta mulher não fala Eu preciso saber como está você no meu coração Eu preciso saber como está você no meu coração Eu preciso saber como está você no meu coração Eu preciso saber como está você no meu coração Eu preciso saber como está você no meu coração Eu preciso saber como está você no meu coração Eu preciso saber como está você no meu coração Eu preciso saber como está você no meu coração Eu preciso saber como está você no meu coração Eu preciso saber como está você no meu coração Eu preciso saber como está você no meu coração Eu preciso saber como está você no meu coração Hoje eu vou sair de casa, eu vou arranjar outra mulher Porque quem mora comigo, ela não me quer Todo dia ela começa uma briga, a gente se briga, fica sem se falar Ela recorda o passado, é derde e intrigado, a gente fica sem se amar Ela recorda o passado, é derde e intrigado, a gente fica sem se amar Vai embora daqui, saia da minha vida Vai embora daqui mulher, porque eu já tenho outra querida Vai embora daqui, saia da minha vida Vai embora daqui mulher, porque eu já tenho outra querida Hoje eu vou sair de casa, eu vou arranjar outra mulher Porque quem mora comigo, ela não me quer Todo dia ela começa uma briga, a gente se briga, fica sem se falar Ela recorda o passado, é derde e intrigado, a gente fica sem se amar Ela recorda o passado, é derde e intrigado, a gente fica sem se amar Vai embora daqui, saia da minha vida Vai embora daqui mulher, porque eu já tenho outra querida Vai embora daqui, saia da minha vida Vai embora daqui mulher, porque eu já tenho outra querida Vai embora daqui. Eu já tenho outra querida Bem se o ciúme matasse, fazia tempo que eu tinha morrido Só porque ela passa por mim com outro marido E eu estou apaixonado, sem ela ao meu lado eu não tenho ninguém Eu ainda estou te amando e seu nome chamando e você não vem Mas ô Isabel, o que foi que eu fiz? A leuta foi embora e eu vivo tão infeliz Mas ô Isabel, o que foi que eu fiz? A leuta foi embora e eu vivo tão infeliz Bem se o ciúme matasse, fazia tempo que eu tinha morrido Só porque ela passa por mim com outro marido E eu estou apaixonado, sem ela ao meu lado eu não tenho ninguém Eu ainda estou te amando e seu nome chamando e você não vem Mas ô Isabel, o que foi que eu fiz? A leuta foi embora e eu vivo tão infeliz Mas ô Isabel, o que foi que eu fiz? A leuta foi embora e eu vivo tão infeliz A leuta foi embora e eu vivo tão infeliz A leuta foi embora e eu vivo tão infeliz A leuta foi embora e eu vivo tão infeliz Eu sou o caminhoneiro, viajo o dia inteiro e a noite sem parar Tô falando no meu caminhão Tô rodando pela pista, no meu toca-pita minha música a tocar Tô sentindo um coração no volante do meu caminhão Estou rodando pra chegar Eu sou o caminhão Eu sou o caminhãodeiro Caminhoneiro eu sou Eu sou o caminhãodeiro Tô chegando pra te dar amor Eu sou o caminhãodeiro Caminhoneiro eu sou Eu sou o caminhãodeiro Estou chegando pra te dar amor Eu sou o caminhãodeiro Eu sou o caminhãodeiro, viajo o dia inteiro e a noite sem parar Tô falando no meu caminhão Não ando na contramão pra não barurrar Tô rodando pela pista, no meu toca-pita minha música a tocar Tô sentindo um coração no volante do meu caminhão Estou voltando pra chegar Tô sentindo um coração no volante do meu caminhão Estou voltando pra chegar Eu sou o caminhãodeiro Caminhoneiro eu sou Eu sou o caminhãodeiro Estou chegando pra te dar amor Eu sou o caminhãodeiro Caminhoneiro eu sou Eu sou o caminhãodeiro Estou chegando pra te dar amor Saline você é a mulher mais linda que eu já encontrei Pela primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei Deus aline eu vou acabar com este meu sofrimento Vou na casa do seu pai Vou lhe pedir acasamento Se você disser que não Meu bem eu vou sofrer Se você disser que sim amor Eu vou amar você Se você disser que não Meu bem eu vou sofrer Se você disser que sim amor Eu vou amar você Saline você é a mulher mais linda que eu já encontrei Pela primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei Deus aline eu vou acabar com este meu sofrimento Vou na casa do seu pai Vou lhe pedir acasamento Se você disser que não Meu bem eu vou sofrer Se você disser que sim amor Eu vou amar você Se você disser que não Meu bem eu vou sofrer Se você disser que sim amor Eu vou amar você Já falaram pra mim E ela vai embora Eu só vivo chorando de noite pensando o que eu faço agora Eu te amo demais Eu não vou lhe deixar Se você for embora Eu bem eu vou lhe buscar Nesse quarto vazio Sozinho eu não vou ficar Nesse quarto eu te beijo E mato desejo Como você quer Mas se você voltar Nós vamos se amar Vou te fazer mulher Nesse quarto eu te beijo E ela vai embora Eu só vivo chorando de noite pensando o que eu faço agora Eu te amo demais Eu não vou lhe deixar Se você for embora Se você for embora Eu bem eu vou lhe buscar Nesse quarto eu te beijo Nesse quarto eu te beijo E mato desejo Como você quer Mas se você voltar Nós vamos se amar Vou te fazer mulher Nesse quarto eu te beijo E mato desejo Como você quer Mas se você voltar Nós vamos se amar Vou te fazer mulher Nesse quarto eu te beijo Eu sou o gigolô Oh, 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 oh O gigolô da Leidiane Faça tudo que puder mulher Por favor nunca me engane Eu sou o gigolô Oh, 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 oh O gigolô da Leidiane Faça tudo que puder mulher Por favor nunca me engane Eu sou o cara Que a Leidiane saia Toda noite pra beber Enquanto o Júlio Trabalhava no garimpo Mandava dinheiro pra ela sobreviver E eu E eu só deitado com ela Fazendo amor Ela me dava tudo que eu queria Ela sempre me dizia Que eu sou seu gigolô Ela me dava tudo que eu queria Ela sempre me dizia Que eu sou seu gigolô Eu sou o gigolô Oh, 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 oh O gigolô da Leidiane Faça tudo que puder mulher Por favor nunca me engane Eu sou o gigolô Oh, 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 oh O gigolô da Leidiane Faça tudo que puder mulher Por favor nunca me engane Eu sou o gigolô Oh, 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 oh O gigolô da Leidiane Faça tudo que puder mulher Por favor nunca me engane Eu sou o gigolô Oh, 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 oh O gigolô da Leidiane Faça tudo que puder mulher Por favor nunca me engane Eu sou o cara Que a Leidiane saia Toda noite pra beber Quando o Júlio Trabalhava no carimbo Mandava dinheiro pra ela sobreviver E eu Só deitado com ela Fazendo amor Ela me dava tudo que eu queria Ela sempre me dizia Que eu sou seu gigolô Ela me dava tudo que eu queria Ela sempre me dizia Que eu sou seu gigolô Eu sou o gigolô Oh, 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 oh O gigolô da Leidiane Faça tudo que puder mulher Por favor nunca me engane Eu sou o gigolô Oh, 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 oh O gigolô da Leidiane Faça tudo que puder mulher Por favor nunca me engane Eu sou o gigolô Eu sou o gigolô Eu sou o gigolô Obrigado.